O Danny Black surge na minha vida de uma maneira inusitada, eu o conheci e eu já tinha uma admiração do que eu achava ele jovem pra caramba, um músico foda, um letrista foda, uma letra foda, sempre por isso que ele é chato, alguma coisa, ou é chula, ou é chato. E aí, falei, pô, vou me entregar pra esse cara, conhecer ele, sabe, com um carinho, foi, começamos a tocar, convidamos pra participar um do palco do outro, e a gente fez uma música juntos, já tá demorando pra fazer outra, mas a gente fez uma música que tá no alvo com o Teatro Mágico. Pode falar já o nome da música? Pode. Se chama Cada Caso, e a gente fez uma versão, as músicas que a gente fez aqui hoje são versões, então a gente espera poder surpreendê-los todos. Que legal, versões podem ser oficiais também. Sim, exatamente. Nesse momento ela será oficial. Vamos lá, muito legal, primeira vez que a gente vai fazer essa música. Se pense, se passou, bora agora tudo achar. Uma maré que me agulhou, acabei de mergulhar, peço um favor, fique e não vá, deixe o calor dos consumar. Cada caso é um caso, cada atraso é um preço, cada trago é um maço, cada fim um começo. Cada caso é um caso, cada atraso é um preço, cada trago é um maço, cada fim um começo. Desmanche o que machucou, seja choque ou chacoalhar, se outra hora me apagou, desiste de me apegar, peço um favor. Desmanche o que machucou, fique e não vá, deixe o calor dos consumar. Cada caso é um caso, cada atraso é um maço, cada trago é um maço, cada fim um começo. Desmanche o que machucou, seja choque ou chacoalhar, se outra hora me apagou, desiste de me apagou, desiste de me apagou, desiste de me apagou. Desmanche o que machucou, cada um começo. Desmanche o que machucou, desiste de me apagou, desiste de me apagou. Um texto do poeta Sérgio Vaz Que eu gosto muito de citar Pra mim o Sérgio Vaz é uma referência Aquilo que se diz respeito A tijoladas no peito A gente está vivendo um momento agora Muito aguçado Prefiz a uma eleição O cara que estava em primeiro Nas pesquisas está preso O segundo levou uma facada E Deus me livre quem vai ser o terceiro De qualquer maneira É bizarro o que a gente está vivendo Não dá pra gente achar que tudo isso É normal E a gente ser conivente com uma pressão de coisa Então eu queria só deixar um texto dele Que diz assim A vingança A vingança é muito bem-vinda Se utilizada Como convém A vingança É muito bem-vinda Se utilizada Como convém Quando alguém disser que te ama Vingue-se dele Ame-o também Ame-o também Obrigada.